Ninja 300 ou R3? Z300 ou Duke 390? Qual a melhor escolha? E aí, você sabe? Pra quem ainda não está sabendo, a Yamaha finalmente anunciou a R3, a venda da R3 aqui no Brasil. E acho que, se não me engano, no final do ano, já teremos algumas nas lojas. A R3 é uma concorrente direto da Ninja 300, tá? É uma moto carenada, bicilíndrica, se eu não me engano a R3 tem 320 cilindradas. Então, assim, é uma moto que veio pra tirar o mercado da Kawasaki e vai tirar muito o mercado da Kawasaki. Essa moto vai dar uma dor de cabeça pra Ninja 300, se vocês não estão ligados. As motos são muito parecidas, tá? Questão de cavalaria, de torque, é realmente uma concorrente direta aí pra incomodar a Kawasaki. Uma grande vantagem que a R3 tem aqui no Brasil, é que a Yamaha é muito mais acessível do que a Kawasaki, né? Por exemplo, em Curitiba a gente só tem uma concessionária, que cobra o que quer e a gente tem que pagar. Por isso que eu não vou em concessionária. Então, se eu posso ter uma moto com o mesmo desempenho da Ninja 300 e uma Yamaha, meu, já era. Só que quem é muito fã mesmo da Kawasaki pra ficar com a... comprar uma Ninja 300, né? Agora o que me assusta é o preço que essas motos estão chegando no mercado, meu. Eu fico imaginando quando chegar a nova leva de motos... É... quatro cilindros, por quanto que não vai vir? Os caras estão investindo cada vez mais nas motos dois e três cilindros, só que estão vindo com um preço bem salgado pra cá. Eu vi alguns vídeos da R3 dando um pega contra a Ninja 300, tá? Nos vídeos que eu vi, na grande maioria deles, a R3... a... desculpa... A Ninja leva vantagem, apesar das duas cortarem o giro em 194km, se eu não me engano. Agora a Honda... Tá com a CB500 ali, né? É uma opção também. É uma bicilíndrica, na mesma faixa de preço dessas outras aí, da R3 e da Ninja 300. Pode ser uma... pode ser que agora a Honda entre na disputa aí. Mas a CB500, com certeza, é uma... é uma concorrente delas agora, né? Pelo preço e pelo motor, né? Bicilíndrica, é... 500 cilindradas, as outras 320, outras 300. Vamos ver o que vai dar. Tô de bermudinha, bermudinha, com as perninhas de fora. Vamos lá. Esteticamente falando, as duas motos são lindas. Se a gente pega a Ninja 300 com ABS, pô, ela é muito bonita. A sem ABS eu acho mais simplona, né? Mas a com ABS é muito bonita e a R3 é linda. Então, as motos estão pau a pau mesmo ali, estão muito próximas, né? A briga vai ser feia. Agora vamos falar da Duke 390 e a Z300, né? Quem não conhece a Duke é da KTM. E ela finalmente chegou no Brasil. Muita gente tava esperando essa moto. Eu já ouvi alguns reviews. Algumas pessoas falando mal. Mas é o seguinte. Ah, uma coisa que a gente não pode negar, meu amigo. A Duke tem um acabamento de primeira. Ela vem completa. Ela vem com aerokeep. Ela vem com shift light. Ela vem com um acabamento todo em alumínio. É uma moto, meu amigo. É uma moto espetacular. Muito bonita, muito bem acabada. Padrão europeu. O bagulho é lindo. Ela é 390 cilindradas. É monocilíndrica. Se ela viesse bicilíndrica, meu amigo, aí a Kawasaki ia estar no bico do tatu. Ia estar ferrada. Porque ia ser R3 e Duke pra concorrer com ela. A vantagem dela ser monocilíndrica é que ela vai acabar sendo mais econômica, né? Mas eu ainda assim preferia ela bicilíndrica e menos econômica. Porque a moto é um show, cara. É uma motinha show de bola. Assim como a Kawasaki tem nome, a KTM também tem. E o preço? Provavelmente vai ser o preço de uma Z300. Vamos parar do lado do Porsche. Pra vocês verem aí. Darem uma olhadinha no Porsche. Olha lá, olha lá. Carreira 4S. Ó. Isso aí, ó. Então, hoje, se eu fosse comprar uma moto, se tivesse que escolher entre a R3 ou a Ninja 300, eu iria de R3. Sem titubear. E se eu tivesse que escolher uma moto entre a Duke e a Z300? Olha, eu confesso que eu... Que eu não sei. Não sei dizer mesmo. Eu ia ter que dar uma volta na Duke, ver como é que é essa monocilíndrica. Como é que ela desenvolve. É, não sei. Não sei mesmo. Não sei mesmo. Ia ser assim uma decisão por pontos, sabe? No segundo tempo. Nos 45 do segundo tempo. Mas eu estou com a minha neguinha. Ó, sabadão em Curitiba. Sai só, olha o que acontece. Ninguém quer ficar em casa. A galera toda na rua pra tirar o mofo do corpo. Ali é a loja da Harley. Os Harley Davis Seros. Ali, ó. Os Harley. Olha ali, mano. Tá tendo... Almoço dos Harley Davis Seros. Nossa. Olha aí que coisa linda. As motos tão lindonas. Eu curto as motos da Harley também. Eu gosto de moto. Eu não gosto de marca. Eu gosto de moto. Ó. Parece uma... Kawasaki, Liverdon. Ali a gente tem a loja da Triumph. E aqui um tiozão de Mercedão. Uma Z4. Olha lá. Kawasaki. Semi-nova. 5 mil de desconto. Até 5 mil abaixo da FIP. Bônus de fábrica até 10 mil. Aham. E eu sou o chapéuzinho vermelho. Pra ver a motoca. Ó a parada aqui. Vou mostrar ela pra vocês como é que ela tá limpinha. Ó o orgulho. Ó o orgulho do papai aqui, ó. Ó o orgulho do papai aqui. Ó o orgulho do papai aqui. Ó o orgulho do papai aqui. Porque existe um público aí que anda muito com garupa, né? Que vai trabalhar. Que leva a esposa. Que quer uma moto um pouco mais macia. Mais confortável. Então essa galera, acredito eu, que... Vá preferir a CB500. Ah, tá fechada a KTM. Não dá pra ver se tem a Duke aí ou não. Eu acho que tem, hein? Então eu diria o seguinte. O cara que quer uma moto mais confortável. Pra passear com a esposa, com a namorada. Que quer viajar. Fazer umas viagens de vez em quando. Eu acho que esse cara tem que ir de CB500. O cara que já pensa em esportividade. Que é uma moto esportiva e tal. Mas não quer ter muita dor de cabeça. Não quer ter muito incômodo. Não quer gastar muita grana com manutenção. Vai de R3. A Duke eu já acho que é pro cara que curte muito moto. E tem uma moto grande, sabe? E quer ter uma moto pro dia a dia. Pra esse cara eu acho que a Duke é perfeita. Agora vamos listar qual delas é a mais bonita. Primeiro lugar... R3. R3 pra mim é a mais bonita. Em segundo lugar eu diria que... São motos diferentes, né? Mas em segundo lugar eu diria que a Duke. Em terceiro lugar... A Ninja 300 com ABS. Em quarto lugar, a Z300. Então galera... Pra quem tá pensando em trocar de moto... De repente sair de uma 125, de uma 250. E ir pra uma outra moto mais nova. Temos essas motos no mercado. Quem não conhece, pesquisa aí. Vamos abrir a mente. Não existe só Honda. Nesse mundo. Não tô falando que as motos da Honda são ruins. Mas temos outras opções. Olha as curvinhas de Interlagos. Olha lá. E o cara é muito bom de curva, gente. Olha lá, olha lá. 350 por hora nas curvas de Curitiba. Ixi, que garoto louco, gente. O bicho é bem da louca. Olha lá. Vamos lá. Sai da minha frente, pessoal. E agora... Vamos acelerando em Curitiba. Ei, motinha neguinha. Minha neguinha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos passando o Fiat Uno. E esta curva é uma curva muito perigosa. A curva do cadeado. E o contra-exterço começa a funcionar. Cara, esta moto é muito gostosa. A gente me perdoe, pessoal. Mas esta moto é a melhor. Esta moto aqui não tem Z300. Não tem Duke. Não tem R3. Não tem XJ. Não tem Hornetão. Isto aqui que é moto. R6N. R6N. Ninguém conhece esta moto. A bichinha é nervosa. Você é muito nervosa, menina. Eu falo pra você não ser assim. Se acalme, garota. Se acalme. Se acalme. Se acalme. Eu falo pra você. Se acalme. Eu falo pra você não ter aquele e-lindo. Eu falo pra você não ter matingρο. Eu falo pra você não ter. Eu falo para você não ter.